What up, what up my people da drena, people do chill, DJ Macalak na casa, já sabem como é que é, aquele sonzinho bom e desta vez um live em áudio HD, é verdade, não há cá capturar o som com o microfone do telemóvel, não, desta vez é mesmo a sério, mesmo em HD para poderem curtir esse sonzinho assim, como é suposto, como se estivesse no club, ok? E estamos aqui para falar um bocadinho do que é que se vai passar na próxima sexta-feira. Esta sexta-feira é noite Afro Love no Almirante e vocês já sabem, as festas Afro Love são as únicas festas com garantia de boa música. Desta vez vamos estar a comemorar o dia mundial, é verdade que mora-se em todo o mundo, dia mundial de África e como nós gostamos de África e dos sons de África o que vamos fazer é comemorar a dançar. Vamos passar a noite toda a dançar no Almirante, começa logo às 10, portanto vem um cedinho, Almirante vai estar ao barrote. O que é que fazemos esta sexta? Afro Love no Almirante Bar e desta vez convidámos o DJ Lucas, é verdade, DJ Makalaki e DJ Lucas vão lá estar para meter aqueles sons que vocês tanto gostam e que nós gostamos de contar convosco, ok? Vamos só dar um cheirinho aqui, o que é que se vai passar na próxima sexta-feira, vamos só brincar um bocadinho, vamos estar em direto, se quiserem fazer pedidos estão na boa, eu vou estar do olho espetado no Facebook para ver o que é que vocês pedem, Portanto, é só isso, vamos curtir um sonzinho e sexta-feira estamos lá, ok? Até já! Normalmente erramos e depois lamentamos pelo acontecido, eu tinha medo que isto aconteça comigo, Ninguém é perfeito e eu quero pedir perdão, eu te dou o meu mundo em troca do teu coração, Nosso amor só pode ser reencarnação, eu te estuprofato com essa nossa relação, Porque tu vem que és a mulher pra mim, és a árvore, os frutos do meu jardim, quase morri ao sonhar que te perdi, Um suicidista alto, é só tu e eu, os amamos loucamente, é só tu e eu, o nosso amor é diferente, é só tu e eu, esquece o mundo baby, é só tu e eu, E elas mandam bocas, mas o nosso amor cala bocas, o que Deus assina não termina com fofocas, Tuas amigas são loucas, tuas amigas são loucas, nosso amor lhe sufoca, Elas dizem que tudo veio a acabar na porta, Vamos fazer valer a pena, porque o mundo não é problema, A relação tem um dilema, apesar de grande és minha pequena, Por que tu é que és a mulher pra mim, és a árvore, os frutos do meu jardim, quase morri ao sonhar que te perdi, Um suicidista alto, é só tu e eu, nos amamos loucamente, é só tu e eu, Nosso amor é diferente, é só tu e eu, esquece o mundo baby, é só tu e eu, Tu e eu, é só tu e eu, Ainda lembro o dia que te vi, vou contar foi assim, Fiquei sem ar, fiquei sem chão, o coração só para me dar mal, Olhei para ti e resisti, tu te colaste a mim, Não é um sonho, és tu, não é um sonho, sou eu, somos nós a colar, Socorro, não me estou a controlar, não é um sonho, és tu, Não é um sonho, sou eu, somos nós a colar, é, socorro, não me estou a controlar, What about you? Do you love me? What about me? It's not over. I need you to come back. I don't need one more night. What about you? Do you love me? What about me? It's not over. I need you to come back. I don't need one more night. Não quero outro número, ficamos aqui, Rendezvous na pista, sou quer mesmo assim, Ei, 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 e para sou eu, não danças com ninguém, Vamos nos perder, nos fez saltar, acha bem. Não é um sonho, és tu Não é um sonho, sou eu Somos nós a colar Socorro, não me estou a controlar Não é um sonho, és tu Não é um sonho, sou eu Somos nós a colar Socorro, não me estou a controlar What about you? Do you love me? What about me? It's not over I need you to come back I don't need one more night What about you? Do you love me? What about me? It's not over I need you to come back I don't need one more night Amor, só liguei pra saber Saída sente o calor Sem da puta acreditar na nossa história de amor Se esse teu novo dá-me ou te trata melhor Oh 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 Diz por favor Diz por favor Que sentes saudades de nós dos a só Mas nessas noites quentes nos nossos lençóis Quando caminhávamos o comando era a tua voz Podes até fingir Mas eu sei que tu sabes que o teu lugar é aqui Demora muito e vem ficar ver tudo em mim Vem ficar ver tudo em mim Vem ficar perdoado Eu não consigo aceitar porque tudo o que pedistei Atenção, viste uma rainha, só ao teu lado me sentia rei Nem com isso, pois tu foste embora sem motivos Nem sequer pensaste no que eu sinto E sou de lembranças e que eu vivo Vês qual foi o meu erro? Me entreguei por inteiro Não parece o que eu fui então Porque sei que tu tens noção A quem pertence o teu coração Não, não, não Tente fingir É sem consumos que o teu lugar é aqui Demora muito e vem ficar ver tudo em mim Vem ficar perdoado em mim Fica perdida Dijimakar Afrolo Uma pequena falha A minha paradis gerou uma grande confusão Ficamos sem falar por coisas mínimas E já tu não tens no fundo Eu acho que Tu esqueceste que eras Quando isso acontece eu perdoo e se supera Se for a minha vez sem penas me atiras perdas Sonhei tão bom do novo que eu parei pra queda mas Não, não, não Sonhei muito com essa relação Sem medo coloquei meu coração na tua mão Ei Eu me esforço tanto tu não tens no seu bem Eu sinto que tu não ligas Faz mais ouvido a tuas amigas Confesso que isso não vai ser fácil Sou duro fora por tento fraco Trava a dor Pensa bem antes de me deixar Trava a dor Tu tem tudo o que é meu Hoje mais nada te falta Trava a dor Sabia antes de me deixar Trava a dor Trava a dor Ei Só quis falar não quis ouvir Erros não quis a demitir Não sei porque que tu aches assim Será que ainda gostas de mim? Mas eu vou continuar A dar amor Te proteger És a minha flor Sei que casas brigam sempre Estás muito distante quero te presente Ei Não, não, não Sonhei muito com essa relação Sem medo coloquei meu coração na tua mão Eu me esforço tanto tu não tens noção Outras tão ligar pra mim Não atendo porque hoje eu só penso em ti Ei Não sei se pensas em mim Mas eu vou fazer de tudo pra não desistir Trava a dor Pensa bem antes de me deixar Trava a dor Pensa bem antes de me deixar Tu tem tudo o que é meu Hoje mais nada te falta Trava a dor Pensa bem antes de me deixar Trava a dor Toda sem falar Toda semれない Toda sem ser Toda sem querer Toda sem querer Toda sem saber Toda sem ser Toda sem persever Toda sem querer Para merecer Como você quer Viaja na mão Viva uma bocada assim Tanto lugar para cocher Tanto coisa que não pode fazer Se não tem Tinta 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 Manela que não pode ser Escoca Tinta 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 Você sabe que eu vou fazer uma guia para outra vez Me lembra um passo de passo Me é diferente Que há capaz de sorrir Um crescimento e forma ruim Um nunca tem ninguém Se pode separar Nos dois Vamos Vamos Viaja na mão Viva uma bocada assim Tanto lugar para cocher Tanto coisa que não pode fazer Se não tem Tinta 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 Se não tem Tinta 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 Nunca Tinta Tinta M Ihre Me jorge, para de provocar Você está a brincar com o lume Tem sangue quente na cor Já começo a te afir Olha, eu não sou de ferro, não É melhor ir com calma, trecho Não me apertas assim Senão eu não falo por mim Sim, eu vou crer, não te crer também Pra mim que tem problema, nunca tem a mordir Tem melhor roubar, não fazer mais nada Hoje em que tem pressa, eu tive uma drogada Eu já vi que tu és louca, é louca Teu charme, teu jeito, cheio, me provoca Eu gosto disso, puxa por mim Sabes me seduzir, vem me conduzir Ai menina, simpática e impecável De certeza vou te pedir mais Ai menina, simpática e impecável Não sabe o mal te acosta Ai menina, simpática e impecável Sei que não vais querer parar Ai menina, simpática e impecável Assim vai ter bem a ver Quero sentir o teu top Deixa-me te dizer, você é muito top Vem viajar no meu bote Juro que não vou te dar nenhum calor Um grito calmo, um grito calmo, um grito beijão E por demonstrar, tudo, tudo, tudo o que vou pedir Se vou provar, não sabe o que te crê Mas ninguém Eu não resisto mais, tô ficando caliente Teu molho, a minha cuia fica na mente Se tu me levás, eu vou de repente Aqui eu digo sim, és uma serpente Nunca sabore mais Ficando na minha mão no bem lá pra trás Como aquele do bar e te acredite mais Também se te preocupa Deixa duro na minha mão Ai menina, simpática e impecável De certeza vou te pedir mais Só simpática e impecável Não sabe o mal te acosta Ai menina, simpática e impecável Sei que não vais querer parar Ai menina, simpática e impecável 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 Ai menina Gowo, muito grande Ai menina Ai menina Ai menina Ai menina Cansaste da rua, voltaste para mim Hoje me queres no ar, já não estou aqui Pegas mil desculpas, para de fingir É mais uma das tuas, mas eu estou nem aí É que agora tudo mudou, aquela boba eu já não sou Fertei de sofrer por ti, posso já não estou para ti É que agora tudo mudou, aquela boba eu já não sou Fertei de sofrer por ti, posso já não estou para ti Cansei, cansei, já não sofro por ti É que eu já andei aí Cansei, cansei, olha bem para mim Cansaste da rua, já perdi a conta das noites que passei sem ti O vazio na nossa cama, no cabo de mim Só superei pelos meus filhos, por eles é que estou aqui Escondi lágrimas no sorriso, nem sei como eu consegui É que agora tudo mudou, aquela boba eu já não sou Fertei de sofrer por ti, posso já não estou para ti É que agora tudo mudou, aquela boba eu já não sou Fertei de sofrer por ti, posso já não estou para ti Cansei, cansei, cansei Já não sofro por ti É que eu já andei aí Cansei, cansei Olha bem para mim Não sou mulher para ti Cansei Não sou mulher para ti Hoje não vai rolar Hoje não vai rolar Na última vez eu me entreguei Na tua viagem embarquei Quando dei por nós Nós Estávamos enrolados nos lençóis Nos lençóis Sei que o nosso lance é curtição Mas não se manda no coração Hoje eu quero te fazer rainha Quero que seja isso Quero que seja isso Quero que seja isso Hoje não vai rolar 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 Até já perdeste o medo Pois sabes que é só me tocares daquele jeitinho Que eu fico logo um bolinho Quero que saibas que me apaixonei Não era suposto, mas me apaixonei Sei que não devia, mas eu me entreguei Com o tempo investido, o que é que eu lucrei? Sou apenas um brinquedo Que só queres usar para o seu governo Hoje não vai rolar Não me encosta assim Sabes, só vim pra conversar Esse truque não vai funcionar Até hoje que tudo se resolve Não me encosta assim, pare e ouve Hoje não vai rolar Hoje não vai, hoje não vai Hoje não vai, hoje não vai Hoje não vai rolar Hoje não vai rolar Hoje não vai rolar Pay attention, não sou teu brinquedo Say temptation, até já perdeste o medo Pois sabes que é só me tocares daquele jeitinho Que eu fico louco um bolinho Fã, 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 yeah Eu me lembro bem do dia Em que te conheci Foi ao teu lado que eu renasci E o tempo hoje nos brinda Com os nossos pais aqui Vamos criar um mundo para os dois Deixar bem claro a todos que nós Não temos medo de nos unirmos Mesmo no escuro brilhamos juntos Diante de Deus Quero prometer Que eu serei teu Até envelhecer Que nada nos separe Que nada nos separe Hoje tudo se resume Em encontrar os gestos Mais perfeitos E que existem mais riquezas Escondidas no teu peito Ouro puro Vamos criar um mundo para os dois Deixar bem claro para todos que nós Não temos medo De nos unirmos Mesmo no escuro brilhamos juntos Diante de Deus Quero prometer Que eu serei teu Até envelhecer Que nada nos separe Que nada nos separe É isso aí, é isso aí pessoal Sexta-feira se quiserem mais Afro Love no Almirante DJ Makalak DJ Lucas Afro Love A única festa com garantia de boa música, ok? Vocês já sabem Sexta-feira Almirante Vamos lá estar À vossa espera Vamos comemorar O dia mundial de África E por que não? Todos nós que gostamos de música africana Vamos fazê-lo da melhor maneira A dançar Afro Love Africa Day Queremos ver essas vossas toaletes africanas, ok? Esperamos por vocês Até sexta